Olá amigos. Estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com sites de informações pelo país, a empresária Zilu Godoy, de 62 anos de idade, compartilhou uma publicação para falar sobre a própria saúde com os fãs. A empresária, que mora em Miami, aguardava o resultado do teste ao falar dos sintomas, cuja vacina já está disponível nos Estados Unidos para pessoas a partir de 60 anos. Zilu, que mais cedo reclamou de febres, dores e tosse, testou positivo para a Covid-19. Ela usou stories do seu Instagram, na noite desta quarta-feira, para postar o exame com o resultado. Abre aspas. Acabei de receber o resultado do exame de Covid-19. E infelizmente deu positivo. Estou medicada. Com muita febre e mal estar. Mas graças a Deus estou bem. Logo vou superar isso. Escreveu Zilu. Deixe um comentário sobre a notícia aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.